Tem que acostumar, né Guido? Tem que acostumar, mãe, tem que acostumar Tem que acostumar com o gigante O gigante, o Golias e o gigante Tem que acostumar, olha Olha o tamanho, rapaz Olha como que brinca Olha E eu penso que ele vai machucar, mas não vai machucar Está brincando Eita, gente Sexta-feira é assim, no Casal Praiano Da Loura Praiana Gente, uma ótima sexta a todos vocês Eu falei pro seu Elio, solta o perdido Pra ficar junto com o Fred Né, Dido? Vem, perdido Gente, logo, logo, se Deus quiser E ele adquirir, iremos adquirir uma van É por isso que eu falei pro seu Elio Tem que acostumar essa folia mesmo Essa ajeitação Porque a van não é aquele espaço enorme Mas é um espaço maravilhoso E olha, ele tá limpinho O perdido tá limpinho, gente Olha só a situação Olha a situação Olha a situação dos dois Nossa, o Fred vai desmaiar hoje Olha Tem que acostumar É desse jeito, na van É, tem que ser desse jeito Olha Meu Deus Aí, ó Gente Pessoal, a gente tá ouvindo uma musiquinha aqui, ó A gente gosta dessas músicas Eu gosto Eu, particularmente eu Dona Jair gosta mais sertanejo Só que hoje eu gosto mais daquelas músicas dos anos 70 Anos 80 Que é, nossa, maravilhosa Maravilhosa Muito Olha Gente, essas músicas é Deixa eu me repor aqui, né Que eu tirei o salto É que tipo assim A gente ia dar uma voltinha A gente ia dar um rolê no Guarujá Ei Meu Deus Tchau 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 Perdido Você percebeu disso? Como que ele vai tirar a minha, gente? Cestou Cestou Vai acostumando Vai acostumando Isso Pode Pode brincar no tapete da Dona Angélica Depois é só lavar Gente, o importante da vida é isso, ó Olha só que gostoso Eita Brinca, Fred Brinca Depois você vai desmaiar Oh, meu Deus Gente, mas o perdido Tá lindo, gente Olha só Tá lindo, mãe Olha como ele tá bonito Olha Olha Agora o Fred arrumou o companheiro mesmo, hein? A dentição dele O perdido Jesus Gente, a sexta-feira do casal praiana, da loira praiana é essa daqui, ó Eu falei pro seu Hélio Solta o perdido Não é isso Não é porque solta, gente É porque é tipo assim O Fred, ele é mais Ele é um É pequenininho Então ele fica com a gente dentro de casa Mas não é porque a gente despreza o perdido, não, tá? Ele tem a casinha dele Ele tem dois cobertor Ração Ração Só que Olha como é que ele tá Olha como é que ele tá bonito Eita, meu Deus do céu Eita, sexta-feira bonita Oi, sexta-feira bonita Olha só, gente Eu falei Tem que acostumar É, e olha dentro Olha, seu Hélio A boca do perdido É, olha os dentes do perdido Eixi Olha Estão brincando isso, gente Gente, uma ótima sexta-feira pra todos vocês Casal praiana Loira praiana em casa A dona Angélica está aqui no vinho O seu Hélio também Ah, o seu Hélio começou agora também A beber vinho Eu tomei uma garrafa de vinho em dois dias Mas hoje eu já parti pro negócio quente Olha a dentição do perdido, rapaz Misericórdia Olha Não, seu Hélio E o que que tem aqui de petisco? Se a gente vir pra cá E vai vir também tudo junto Nem vi como a dona Angélica está Meu Deus do céu Como que eu estou? Está bonito Como que a dona Angélica está? Olha o meu espelho Espelho, espelho meu Gente, olha o cardápio Do casal praiana O seu Hélio pegou uma Uma carne aqui maravilhosa Ó Ó, pessoal Já comi, já Já sei Já comi Já tô com o bucho cheio Dona Angélica Vem com as coisas ali Com linguiça Nem provou Você nem provou Não, não, não Comi Comi Não, gente Mas sabe como eu falei isso pro seu Hélio? Se Deus quiser Quando a gente adquirir Uma van Então já tem que Acostumar, né? É Então tipo assim Uns dois juntos Brincando Isso é maravilhoso Gente, ó Perdido Olha o seu Hélio É Eita Nossa Meu, esse é um pique A sexta-feira Do casal praiana Deixa eu mostrar Como é que tá aqui O meu cuscuz Ah, pai Tá bem ligando pra gente Seu Hélio Mostra Ah, nada Ah, a dona Angélica Fez cuscuz, pessoal Cuscuz com Com ovo Com linguiça Aí, o cuscuz Aí Olha o seu Tá bem ligando Vai Tem que fazer isso Seu Hélio Tem Eu sei disso Dona Angélica Tem que deixar Os bichinhos Mas olha Foi pegou A urinha do Fred Você viu Ah, é, né, Fred Quando você pega A urinha do perdido Ah Você viu, gente Como o Fred É egoísta O perdido Olha Deixa eu passar Consegui passar Aqui, né O perdido Quer deitar O perdido Tá bonito, hein O perdido Tá bonitão Olha Olha o tamanho Do bicho Onde o bicho Não é perdido Perdido O que foi, perdido O que foi, menino Ele fala assim Vocês me trazem Pra ficar O que foi, menino Eita Menino Gente, a sexta-feira Do casal Traiano É essa daí Tá E se vocês Observarem Como que tá o Guarujá Meu Deus Pessoal O Guarujá Tá de chuva 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 Véspera 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 Não Anterior É o feriado Né Aí, ó É Pronto Brincaram Agora tem que acostumar Os dois juntos Não A mamãe não tem carne Pra dar pra você O que você tá esperando Hein Olha, gente Ele sente o cheiro E ele é muito educado Gente O perdido é O perdido é muito educado Se você Ele fica só esperando Se você dá a carne pra ele Ele vai Senão ele fica só ali, ó Esperando É a sexta-feira da folia Jesus É a sexta-feira da folia Gente, uma ótima sexta-feira Um ótimo sábado A todos vocês aí Que acompanham o casal praiano A loura praiana E estamos em casa Curtindo Com esses Com as nossas lindas companhias Né, seu Hélio? As companhias Ó a companhia Convidou As companhias Convidamos o Fred e o perdido É Eita É o Fred e o perdido Aí, ó Viu, gente? Beijo, gente Até o próximo Se Deus quiser Vou continuar Aqui no meu vinho Juntamente com os meus Novos Novos não Os meus Meus Companheiros De estrada Se Deus quiser, gente Vai ser os companheiros De estrada É Já são Já são, né, seu Hélio? Ela foi perdido Foi beber ela Ixi Tá com sede Tá com sede Gente, uma ótima noite A todos vocês aí Que acompanham o casal praiana A loira praiana Estamos aqui em casa Estamos aqui em casa E é claro, né? Os nossos lindos Dog Olha Eita Rapaz É o dog É o dogzinho, é Mas o perdido Ele é Ele é grindão mesmo O perdido é Olha o tamanho do homem Olha o tamanho E ele tá com sede já Mas ele não machuca Ele quer brincar É bom eles brincar Pra gastar energia É Que eles ficam cansados Eles tem que ficar cansados Olha Olha E o Flágio quer brincar E o Flágio quer mais É mais Tá bom Beijo Beijo, gente Sexto, sábado Domingo Olha o final de semana Pra todo mundo Muita paz Muita saúde Fiquem todos com Deus Vai beber água É Cansou Vamos levar o perdido lá pra trás? Não Deixa ele É, vamos não Deixa aqui, né? Vamos encher a Peraí Tá com sede Vamos encher aqui Peraí Pera, perdido Vou pegar água Olha, água mineral Olha como é que se fica E como é que ele sabe, né? Que tem água ali no pote Vem Mas não perdi pra falar, não Não Vem perdido Ixi, Fred, perdeu Beijo, gente Até o próximo sede Que sexta-feira Olha Que sexta-feira Maravilhosa, né? Com esses lindos animais Olha Olha, seu Olha a situação Olha o tamanho do homem Olha o tamanho Ele quer comida Perdido Meu Deus Beijo, gente Até o próximo Vem perdido Perdido Dido Vem Vamos falar boa noite Bora 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 Beijo, gente Sexto Salvador Amém Beijo, pessoal Ficou com Deus Beijo Olha Agora foi beber água Foi beber água Esses são os nossos Os nossos lindos Amiguinhos Olha Ixi, Fred Perdeu Cansou Cansou Sexto Beijo